Fala galerinha, já deixa o seu like, se inscreve no canal, trader hoje na área, galerinha, hoje vai ter uma queima aí de 5,4 trilhões, galera, é isso mesmo, então quer dizer, quem não acredita aí na babydodge, pessoal, pode vender, pode vender, mas a notícia importante que agora nós entrou aí, a Binance listou o preço, já é um ponto positivo, por quê? Porque para listar a moeda agora, está um passo, beleza? E se ela listou, tem algo vindo aí, por quê? Esses dias ela postou o B, um cachorrinho, postou o B, disse que antes do Natal poderia ter uma surpresa, não teve, aí agora o que ela fez? Foi lá e postou o quê? Porque listou o preço da nossa babydodge, galera, então quer dizer, está vindo, ela está vendo que está tendo uma comunidade muito forte falando o nome dela, e isso para a Binance é muito bom, é muito bom, e aí listou hoje o preço da nossa moedinha, aqui o site da Binance oficial, e você vê tudinho falando da baby, o preço da babydodge, tudo, então quer dizer, galerinha, para listar a gorinha vai ser um passo, então beleza, e o que foi falado? Hoje foi falado aí, a babydodge, vai ter uma queima de 5, 4 trilhões de queima, às 20 horas, mais horário gringo, aparentemente, certo? Então aparentemente esse horário do Brasil vai ser mais ou menos às meia noite, uma hora, porque esse aqui eu creio que é o horário gringo deles lá, beleza? Então muito, muito bom, cara, muito bom, 5, 4 trilhões, e isso que ela não fez nem um ano, então quando vai fazer um ano, aguardem que vocês vão ver o estouro que essa moeda vai dar, essa moeda vai dar muita alegria para muita gente que acredita no projeto, quem não acredita, vende, galera, mas depois vai ficar ok, porque eu vendi babydodge, porque eu vendi shibain, porque eu vendi dogecoin, porque eu vendi isso, entendeu? Então, quem está com uma faca e o queijo na mão, está com o momento, e o C da Binance aqui, o CZ da Binance, o que ele postou? O que ele falou? Binance não listou nada esse ano, o que devemos listar? E aí choveu de gente falando da babydodge, galera, e a baby já listou o preço, então quer dizer, será que tem algo em comum, hein? E aí no preço de uma hora da nossa babydodge, pessoal, olha a alta que ela teve, olha a alta veio daqui de baixo aqui, hoje, então quer dizer, babydodge já começou a dar alegria, galera, caiu muito, mas olha onde ela estava, e só subindo, e nós temos esse topinho máximo dele aqui, vai romper fácil, vai embora, vai embora, e isso que não queimou nem os 5,4 milhões, quando queimar vai ajudar muito mais, vai atrair baleias vindo para o projeto, então vamos ver aqui a quantidade de compra, e hoje nós já estamos 1,093,000 Holden, então quer dizer, já estamos chegando na quantidade da Shiba Inu praticamente bem próximo, e isso é uma moeda nova, e isso que nem foi listado nas grandes corretoras, nem foi listado, e a quantidade de compra, a galera começou a comprar bonita aí, por quê? Viu que vai ter uma queima, viu que acaba indo exposto, então ninguém quer ficar de fora, galera, e é Holden Novo vindo para o projeto aí, tá? Holden Novo vindo para o projeto. Então babydodge já começou a dar alegria para muitos, e aqueles que vendeu agora, está fazendo o quê? Reclamando da vida, e se for comprar, vai comprar na alta, por quê? Porque se vendeu, vai ter que comprar na alta, então é assim que funciona, quem tem oportunidade, não valoriza, pessoal, vai só comprar na alta, infelizmente, tá? E esse aqui, ó, a 74 dias comprou, 26 dias, e agora foi lá e comprou mais um pouquinho, então é isso que fortalece a nossa babydodge, galera. Então, olha a alta aqui na Poicon, aqui no grafo de 1 hora, cê tá louco. E a quantidade de compra? Vê aqui, ó, só comprando, 84 dólares, 38, 51, 52, e se você for abaixar aqui, ó, olha aí, 413 dólares, 500 dólares, 1.000 dólares. E aí, o que que cê fala? É, babydodge resolveu acordar, galerinha, e a queima aí vai ser um estouro, ó, tô só baixando aqui, ó, só compra, só compra, praticamente só compra aqui na Pocoin. E a alta dela é, ó, tá indo pra lua, meu amigo, tá indo pra lua. Então já deixou lá, inscreva-se no canal, quem não comprou, entra aí, pessoal, tem o link da corretora Gate, ou pra vocês tá adquirindo aí. E tem um grupo do Telegram, lá você vai estar a par de tudo, e tá rompendo esse topo aqui, ó, vamos pegar no grafo de 4 horas, pra ficar melhor pra gente analisar. Aí, ó, o grafo de 4 horas já rompeu o topo histórico, rompeu, rompeu aí, vai embora, vai embora, que não tem nada pra travar ele aqui não, ó. No grafo de 4 horas, tá, grafo de 4 horas. Então, babydodge, quem perdeu o bônus, não reclama, e sim você vê o que? O volume de compra, tá? Aqui mostra os volumes, ó, os volumes de alta, ó, tudo verde, ó, então tá muito forte. Quem chegou agora, deixa o celular, inscreve no nosso canal, galera. E link pra comprar a moeda, quem não sabe, tem um link abaixo da corretora Gate, uma das melhores aí pra tá adquirindo, antes de entrar na Binds. Então entra aí, já adquire, galera. E aí, ó, tudo verdinho, ó, só compra, todo mundo comprando. E a Binds acabou de postar lá, ó, a moeda já mostrou o preço na Binds. Então, opa, pra vir agora ela listar, é um pulo. Então, quem chegou agora, e aí vai ter hoje a queima, tá? 5,4 milhões aí de toque, é muito toque. Muito toque. Então a gente tá chegando lá, galera. Tamo chegando lá, tamo mais perto que ontem. E imagina quando vai fazer um ano de aniversário que é mais uns 54 milhões. Aí o trem fica lindo, galera. Fica lindo, tá? Que importante é isso. E olha aí, ó, 139 dólares, 105 dólares, 205 dólares. Galerinha vindo com força, ó, 100 dólares aqui, ó, 205 dólares aqui embaixo, 77, 36. Então a galera tá vindo, galera. Enquanto você tá aí caminhando, olha lá, 199 dólares, tá? A galerinha tá vindo. Baby Doge agora, pessoal, eu falo que agora vai entregar o que promete. Eu falo que um zero aí, provavelmente rapidão vai ser cortado agora aí, com essa alta aí, com essa busca. Coinbase já falou da Baby. Binance também. E a Binance vai ficar com ciúme, ela não vai ficar pra trás. Quero ver ficar pra trás. Porque nesse mercado aí, você sabe que tem o ciúme, rivalidade, né? Então, isso é isso. Você já vê daí. Então, quem acredita num projeto aí, agora é o momento. Comprar essa moeda, adquirir antes que entram nas grandes corretoras, galera. Porque quando entrar, o boom é grande. Vamos dizer, ninguém conhece o time do sua cidade, né? Vamos dizer que ele joga a Série D, ninguém conhece. Agora, quando ele entra pra jogar uma Série A, vamos dizer que ele entra pra Série A, todo mundo é visto. Todo mundo é visto. Então, essa moedinha aqui tá jogando Série D, ninguém conhece ela. Agora, quando ela entrar na Série A, que é o quê? A Binance, Coinbase, as maiores do mundo. Aí, ela vai estar na vitrine. E o valor dela vai ser o quê? Todo mundo querendo comprar. E aí, vai dar um estouro, pessoal. Vai dar um estouro. E quem já tem a moeda, vai ganhar dinheiro. Então, o momento de comprar é agora. Beleza? Então, aqui no gráfico, 4 horas, tá? E o volume de comprar, 344 dólares de compra aqui, ó. 344 dólares. 157 dólares. Então, quem gostou, já deixa o like, escreve no canal. E vai ter uma queima. Eu acredito que em meia-noite sai a nossa queima aí, tá? Vamos ver aqui no gráfico, ver se a gente consegue ver. Mas, provavelmente vai ser meia-noite essa queima aí, galera. Vamos ver aqui se a gente pega alguma coisa aqui. Essa aqui é de queima, tá? Estamos aqui no mundo da queima. Há um dia aqui, ó. 206 de queima aqui, ó. Então, provavelmente meia-noite, por horário do Brasil, vai ter a queima aí. Porque é horário diferente. Beleza? Três da originária. Deus abençoe cada um de vocês. E babydodge é lua. Fica com esse gráfico aí de alta. Me compra, ó. E aí? Ó, da onde que saiu aqui embaixo, ó? Da onde saiu aqui embaixo? Galerinha, o que que é isso? O momento é agora, galera. Ó, da onde que ela saiu aqui, ó. Tava morta pra muito, né? E, ó, corrigiu. Pera aí. Saiu daqui, ó. Corrigiu. Pegou força. Tá indo embora. Então, valeu. Três da originária.